Olá, mocidade da IPG2, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Tiago e nós vamos iniciar mais um estudo de uma carta do Novo Testamento, com o auxílio aqui dos nossos slides de qualidade duvidosa. Então, antes da gente começar essa introdução, vai ser uma introdução, claro, à carta aos Efésios, como a gente já tem feito nos estudos anteriores. E antes de você começar a ver esse vídeo, eu vou pedir, vou recomendar que você leia lá na Bíblia Atos capítulo 18, do verso 18 até Atos 20, verso 38, até o final do capítulo 20 de Atos. Porque conta a história toda ali da plantação da igreja em Efésios, da viagem missionária de Paulo. Paulo visita Efésios logo no final da sua segunda viagem missionária, mas ele não planta a igreja ali nesse primeiro momento, ele passa rapidinho, talvez ele fique ali um mês. E aí é somente na terceira viagem missionária que Paulo vai até Efésios, e aí a gente vai ver um pouquinho dessa história. Então, eu peço que você leia para você ter a compreensão melhor do que a gente vai falar aqui, tá bom? Então a gente vai ser mesmo só uma introdução à carta aos Efésios. E eu dei esse nome aí à Igreja Gloriosa, e eu espero que isso fique claro no decorrer desse nosso estudo, ok? Então, primeiro vamos mergulhar como que era ali na cidade de Éfeso. Éfeso foi uma cidade conquistada por Roma no século II a.C., uma cidade bem antiga. E na época do Novo Testamento, ela tinha uma população de cerca de 200 a 250 mil pessoas. Isso é quase o dobro da população do Guará, segundo as estimativas de 2016, 2017. Então era uma cidade muito grande. E ela era considerada a primeira e a grande metrópole da Ásia, e foi a terceira cidade mais importante do Império Romano, ficando atrás somente de Roma e de Atenas. Então aí você tem no mapinha, por essa seta azul, indicando onde ficava a cidade de Éfeso, uma cidade muito importante. E essa importância de Éfeso, essa influência, ela se dava por três fatores principais. Que era o fator político, econômico e religioso. Politicamente, Éfeso era a capital da província romana da Ásia. Lembra que o Império Romano tinha uma extensão gigantesca, e eles dividiam esse território em grandes regiões administrativas, as chamadas províncias. E cada província tinha a sua capital. Então Éfeso era a capital da província da Ásia, Ásia Menor, esse cantinho aí. Economicamente, Éfeso era o maior centro comercial da Ásia Menor. Primeiro porque ficava num local privilegiado para o comércio marítimo, porque conectava rotas que vinham da região da Síria, que fica a leste, da região também do Egito, mais ao sul, e também da Itália, mais para o oeste. Além disso, a cidade ficava também na ponta oeste, da chamada Estrada Real, que é uma estrada muito importante da Ásia Menor, que ligava o leste com o oeste. Então ali na cidade de Éfeso, você tinha um tráfego intenso de pessoas e de comerciantes, tanto por água quanto por terra. E religiosamente, Éfeso era conhecida como um centro para estudo e práticas de artes mágicas, de feitiçaria, de bruxaria. Era tipo assim uma Hogwarts dos tempos antigos. Então havia muitas religiões ocultistas desse tipo, que praticava mal-olhado, bruxaria, feitiçaria, essas coisas. Em Atos capítulo 19, verso 19, por exemplo, é dito que muitos que praticavam magia e foram convertidos ao cristianismo, reuniram seus livros e os queimaram, dando lá, e o Lucas registra a quantidade de livros, o valor monetário dos livros, 50 mil denários. Um denário era o valor de uma diária, de um trabalhador. Então você imagina aí, 50 mil diárias no trabalhador. Se a gente for colocar aí 100 reais, que seja uma diária hoje, daria 5 milhões de reais, né? Esse valor em livros que foi queimado ali. Então realmente era um centro ali para a aprendizagem e prática dessas artes, dessas religiões. Mas apesar dessa pluralidade de religiões que havia lá, em Éfeso, claramente o culto à deusa grega Ártemis, ou Diana, que era a versão romana dessa mesma deusa, esse culto era o mais importante. Isso porque em Éfeso havia o enorme templo de Ártemis, medindo cerca de 55 metros de largura, 110 metros de comprimento, com 127 colunas que chegavam a 18 metros de altura. Era a maior construção da Antiguidade. E foi considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo. E o culto à Diana, ele estava associado a um meteorito, que em algum momento ali havia caído naquela região, e ele foi tomado ali como um objeto sobrenatural, né? Como sendo uma imagem da Deus. Isso a gente vê também lá em Atos, capítulo 19, verso 35. E praticamente o centro da prosperidade comercial de Éfeso era por causa do templo. Porque ele funcionava também como uma tesouraria, e também funcionava como um banco no qual indivíduos ali, pessoas comuns, reis e até cidades faziam depósitos. Além disso, muitos adoradores, muitos turistas, chegavam em grande quantidade para visitar o templo. E, claro, negociantes ali e os ambulantes aproveitavam esse fluxo enorme de pessoas para oferecer comida, oferecer estadia. Eles vendiam ofertas que podiam ser dedicadas ali à deusa. E também vendiam suvenires, vendiam lembrancinhas de prata, miniaturas ali do santuário, algo que lembrasse o templo e lembrasse a deusa. E é importante lembrar que, para o Romano, para o Império Romano, política, economia e religião se interligavam. O sucesso político e a prosperidade econômica de Roma se dava por causa dos deuses. Por isso era exigido que você adorasse os deuses romanos, especialmente César. Você poderia ter ali a sua religião própria, mas você tinha que adorar também a César e os outros deuses romanos. Porque, sem a adoração, os deuses ficariam chateados, não iriam mais proteger ou trazer prosperidade econômica para o Império. E quem não adorasse ou prestasse honra aos deuses romanos era considerado um perigo à própria existência de Roma. Isso a gente verifica até mesmo pela perseguição aos cristãos que não se dobravam perante César. Então veja que é nesse contexto, então, que Paulo chega em Éfeso. Em Éfeso. Cerca lá do ano 53. E ele fica por ali três anos, como ele mesmo diz lá em Atos capítulo 20, verso 31. E ele fica pregando, admoestando e ensinando diariamente aquelas pessoas. Aí na imagem a gente tem o local onde ficava o templo de Ártemis, o templo de Diana. Aí a gente só tem as ruínas mesmo. Se você der uma pesquisada no Google, você vai ver várias imagens de Éfeso, várias ruínas, inclusive do teatro gigantesco que tinha lá, que aconteceu uma confusão lá em Éfeso por causa do Evangelho, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí, Deus usando Paulo ali, ele pregando o Evangelho, ensinando os gentios. Primeiro Paulo se virou aos judeus, pregou por cerca de três meses aos judeus. Depois os judeus não gostam da pregação. Paulo então volta aos gentios. E aí ele começa a pregar aos gentios, a igreja em Éfeso. Era predominantemente de gentios. E aí Deus também usava Paulo para fazer milagres extraordinários ali. De modo que é dito que em Atos capítulo 19, verso 12, é dito lá que as pessoas levavam os lenços e os aventais que Paulo usava para colocar sobre os enfermos para serem curados. E eles eram curados. Isso é muito interessante, porque Deus pode ter usado esse expediente, bem extraordinário mesmo, para combater exatamente a feitiçaria que era dominante na cidade. Tanto é que os praticantes de artes mágicas ali foram convertidos e queimaram as suas obras, como a gente já mencionou. E o impacto do Evangelho naquela cidade foi tão grande que quase o sistema religioso e o sistema econômico da cidade entrou em colapso. Como as pessoas estavam abandonando a idolatria, o comércio ao redor do templo começou a sofrer. E aí, os primeiros a serem afetados foram os artífices, que faziam objetos ali relacionados ao templo e relacionados à deusa Diana também. E diz lá, em Atos capítulo 19, que tem uma grande confusão na cidade. Um sujeito chamado Demétrio lá, um Ourives, que fazia essa arte lá, essas miniaturas do templo, causa uma confusão, fala que Paulo está transtornando não somente Éfeso, mas as outras cidades. Enfim, tem toda uma confusão lá. O povo vai lá para o teatro da cidade, faz uma assembleia lá e Lucas registra que é uma confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa. E Lucas fala que a maioria do povo que estava lá nem sabia o que estava acontecendo. Que resume praticamente a história da humanidade. A maioria do povo não sabe o que está acontecendo na vida. E aí tem essa grande confusão, de modo que Paulo precisa fugir da cidade. E aí ele sai de Éfeso e vai para Macedônia para continuar a sua viagem missionária. Só que ele deixa ali, nesses três anos que ele ficou ali pregando, ensinando o Evangelho, ele deixa ali em Éfeso uma igreja forte, uma igreja estabelecida. Anos depois, inclusive, o apóstolo João vai pastorear aquela igreja. E Éfeso foi uma das cidades mais importantes para a expansão do cristianismo. Muito bem. Qual foi a ocasião dessa carta? Quando Paulo escreveu essa carta? Paulo escreveu essa carta por volta do ano 60, 62, quando ele estava preso em Roma. Ele estava em prisão domiciliar, ele ficava acorrentado ali a um soldado romano o dia todo. E essa prisão é indicada no final do livro de Atos. E durante esse período, ele também escreveu a carta aos filipenses, que a gente já estudou, escreveu a carta aos colossenses, e Filemon, as chamadas cartas da prisão. Então, as cartas da prisão. Efésios, filipenses, colossenses e Filemon. Só que apesar de estar preso, Paulo podia receber visitantes. É o que aconteceu. Como a gente estudou, filipenses, ele recebeu epafrodito, né? E agora ele recebe o seu amigo Tíquico. E foi Tíquico lá visitá-lo, e ele foi o responsável pelo envio dessa carta aos efésios, e também da carta aos colossenses, e também a carta a Filemon. Quais são os objetivos dessa carta? O que essa cartinha preciosa nos ensina? Qual o tema dessa carta? Efésios, gente, tem uma característica peculiar. Geralmente, as cartas do Novo Testamento, elas tratam de algum ou de alguns problemas específicos que as igrejas estavam sofrendo. Então, os apóstolos escreviam com objetivos específicos em mente para tratar determinado problema que estava acontecendo, corrigir algum aspecto doutrinário, corrigir algum aspecto prático. É o que acontece, por exemplo, em filipenses, como a gente viu, quando Paulo cita especificamente ali uma briga, uma dissensão que acontece entre Evódia e Sintiq. Só que em Efésios, não tem um problema doutrinário, não tem um problema prático, específico daquela igreja. A carta, então, tem essa característica genérica, ou seja, Paulo trata de assuntos teológicos e de assuntos práticos gerais a respeito da igreja, a respeito da vida cristã. Além disso, não tem na carta saudações de Paulo a pessoas específicas, ou não tem recados particulares também que identificassem um ou outro membro daquela igreja. E essas duas coisas, esse caráter genérico da carta, esse caráter geral, e o fato de não ter essas saudações para pessoas específicas, indica fortemente que essa carta deveria ser lida em Éfeso, mas também deveria circular entre várias igrejas ali da Ásia Menor, por onde Paulo passou. Para quê? Para instruir os crentes e também informá-los e confortá-los acerca da prisão do apóstolo. Então, o que nós temos aqui na carta aos Efésios é um resumo belíssimo da teologia paulina. Alguns teólogos, alguns comentadores, inclusive, chamam a carta aos Efésios de a joia do apóstolo Paulo, que ela é belíssima teologicamente. A carta é rica em temas teológicos, como trindade, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, é muito forte em Efésios. Só que talvez o tema mais abrangente que a gente possa destacar dessa carta seja o eterno propósito de Deus em fazer nova todas as coisas. E Ele está cumprindo esse propósito por meio do Seu Filho Jesus Cristo e Ele está executando esse propósito na igreja. E o que é a igreja? A igreja é a nova humanidade criada por Deus à imagem do Seu Filho. Esse é o grande tema da carta. A igreja, o povo de Deus. E aí Paulo usa três figuras para falar da igreja. Ele fala que a igreja é como um corpo do qual Cristo é o cabeça, a igreja é um edifício do qual Cristo é a pedra angular, e a igreja é uma esposa da qual Cristo é o marido e que Ele a está santificando para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Por isso que eu dei o nome desse estudo. Efésios, a igreja gloriosa. É isso que Paulo trata nessa cartinha. E esse tema, ele é elaborado então doutrinariamente nos três primeiros capítulos da carta. A carta é bem divididinha, como geralmente Paulo faz. Então os três primeiros capítulos tratam da questão doutrinária, onde ele vai falar essencialmente ali da salvação pela graça mediante a fé em Jesus, e que essa salvação, que é a cruz de Cristo, uniu judeus e gentios, de modo que há somente um povo de Deus, a igreja. Então é isso que Paulo trata essencialmente nos três primeiros capítulos. E aí os três capítulos finais, capítulos 4, 5 e 6, eles vão ensinar quais as consequências práticas dessa salvação para a nossa vida. Então ele menciona, por exemplo, o amor que os crentes devem ter entre si, de modo a promover a unidade, a edificação da igreja. Há um forte chamado também para a santidade, de deixar práticas pecaminosas, e praticar atos virtuosos, coerentes com a nova criação em Cristo Jesus. A salvação também impacta nas diversas relações sociais que o cristão exerce no mundo ali, como na família e no trabalho. Muito bem, então é isso que nós temos como introdução dessa carta. E diante dessa breve introdução, a gente pode tirar pelo menos uma lição para a gente refletir a respeito. A igreja em Éfeso estava em uma grande influente cidade que tinha ali uma pluralidade de crenças, de cosmovisões e de práticas culturais. E o povo de Deus ali poderia ser facilmente seduzido por esses poderes temporais. Havia o risco, sim, de ficarem encantados com o poder político, com a prosperidade econômica, de se identificarem com outras crenças ou práticas associadas ali à idolatria. E a semelhança dos Efésios, nós também estamos numa grande influente cidade. Nós estamos em uma cultura plural onde as pessoas defendem, divulgam as suas crenças, suas cosmovisões, seus paradigmas morais. Nós, claro, nós não temos um templo gigantesco de uma deusa onde as pessoas vão lá se prostrar. Mas há o risco, sim, do povo de Deus ficar encantado, por exemplo, com o poder político ou com ideologias políticas estranhas ao cristianismo. Há o risco, sim, do povo de Deus ficar encantado com a prosperidade econômica e aí, de repente, assumir um estilo de vida consumista. Ou, depois, você dê uma olhadinha lá na nossa aula de cosmovisão, nas três primeiras aulas de cosmovisão, que está lá no canal da nossa igreja, para você entender um pouco a cultura em que nós estamos vivendo. Há o risco de nós nos identificarmos com a moralidade da nossa cultura e também com a idolatria ao bem-estar afetivo da nossa época. Há esse risco, sim. Por isso, o ensino e o alerta de Paulo em Efésios ainda é importante, sempre vai ser importante. Nós, a igreja, nós somos o povo chamado e separado por Deus. Somos salvos pela graça mediante a fé, criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, a fim de sermos apresentados como igreja gloriosa para o nosso Senhor Jesus. A mensagem da carta aos Efésios sempre vai ser contemporânea. Por quê? Porque é um chamado a sermos pessoas diferentes do que o mundo ensina e a exercermos também virtudes divinas que a cultura idólatra despreza. Então que Deus nos abençoe nesse nosso novo estudo dessa cartinha preciosa que é a carta aos Efésios. que Deus de um